Deixa eu ver aqui esse sonho, tá? Sonhei que estava fugindo de alguma coisa e estava andando por um campo grande. Sonhar que está fugindo já está de cara, mostra perseguição. Essa perseguição pode ser humana ou espiritual. Então ela sonhou fugindo. Sonhar fugindo, complô, perseguição. Alguém está te perseguindo. Estava andando em um campo grande muito bonito. A vida é muito bonita. Campo grande, vida. E eu tinha um tubo de silicone ligado ao meu braço. Um tubo de silicone? Um cachorro preto, babando, apareceu no caminho. Oxi! Bem, sonhar fugindo é perseguição. Sonhar andando em um campo grande. Campo grande e bonito é a vida, sua vida. E ter um tubo de silicone ainda é bom. Ligado ao meu braço, como se fosse um negócio de médico, né? Um cachorro preto, babando. É um demônio. Ou uma pessoa ruim. Apareceu no caminho. Aí tem mais. Cadê? Tem mais, tem mais, tem mais. Esse tem mais. Cadê? Tem mais, tem mais. Tem mais. É porque... Parte 2. E mordeu o meu braço. Esse cachorro é um demônio, é uma pessoa, tá? E eu encontrava uma mulher no sonho. E pedia ajuda e mostrava o meu braço. E ela mandava eu arrancar a parte mordida para não infeccionar o resto. E dizia que iria crescer de novo. Olha que sonho! Esse cachorro preto é um demônio ou uma pessoa ruim. Esse negócio aí de morder o braço e a mulher mandar eu arrancar o braço. Isso pode ser memórias do passado, um ex-namorado seu, um ex-seu, que você tem que arrancar fora. Alguma lembrança de alguma coisa que passou. Então, moral do sonho. Cadê a moral do sonho? A primeira parte do sonho, ela mostra que ela estava andando. Cadê a primeira parte? Primeira parte aqui. Sonho que estava fugindo. É uma perseguição espiritual. Andando por um campo bonito. O campo bonito é a sua vida. Mesmo você sendo perseguida por algum espírito, ou demônio, ou pessoa, a sua vida é bonita. É jovem, né? É. E eu tinha um tubo de silicone. Isso aí quer dizer tratamento. Questão hospitalar. Isso não é bom, não. Repreenda, tá? Ou talvez seja um tratamento que você esteja fazendo espiritual. E um cachorro babando. O cachorro babando é espírito ou pessoa muito ruim, raiventa. E apareceu no caminho. Então, ele apareceu no caminho. Então, tem cuidado. Aí, a parte dois é... E mordeu meu braço. Então, ele infeccionou você. Ele mordeu. Ele está babando. É raiva. Né? Tudo indica que é uma pessoa do seu passado. É. Então, a gente tem que deixar o passado no passado. Se dane o passado ruim. Devemos lembrar do passado bom. Mas quando o passado é bom e ruim ao mesmo tempo. Então, a gente tem que comer peixe. Comer peixe e tirar as espinhas. Eu estava com uma mulher. Pedi ajuda a ela. E mostrava o braço. E ela mandava eu arrancar a parte mordida. Para não infeccionar o resto. E eu dizia que... E ela dizia... E dizia que ela ia crescer de novo. Então, isso está ligado a uma pessoa que te fez algum mal no passado. E ficou aí a lembrança. Só lembranças. Só lembranças. Só lembranças. De um amor que não volta mais. Só lembranças. Só lembranças. Então, é alguma coisa do passado. Esse cachorro tudo indica que é uma pessoa. Essa perseguição é espiritual. Este campo é a sua vida. A sua vida é boa. Ela é boa. Campo bom e bonito. Mas aí tem essa perseguição espiritual que são demônios. E tem esse cachorro preto. Esse cachorro preto podia ser um demônio também. Mas tudo indica que ele não é um demônio. E ele é uma pessoa do seu passado. Que infeccionou você. Ou seja, fez mal a você. Então, a mulher manda arrancar que irá crescer de novo. Isso é um código. Tem algumas coisas que tem que arrancar de dentro de nós. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisas de momento. Raiva passageira. Mania que dá e passa. Feito brincadeira. O amor deixa marcas. Que não dá pra apagar. Nem te pedir perdão. Cabeça doida. Coração na mão. Desejo pegando fogo. Ah, se eu fosse você, amor. Eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fique certa, amor. A casa vai estar sempre aberta, amor. O coração vai estar aberto, amor. Pra moda de nós se amar. De uma coisa fique certa, amor. A casa vai estar sempre aberta, amor. O coração laralilara, amor. Pra nós, nós se amar. Lara laralilarira. Pra te pedir perdão. Cabeça doida. Coração na mão. Desejo pegando fogo. Um grande amor não se acaba assim. Ela falou que o meu braço iria crescer de novo. Só que sem feridas. Sim. Isso é um código. Esse cachorro é uma pessoa que te fez mal. Então, cabe a você dar uma olhadinha no seu coração. E arrancar alguns filhos da Lutz, que não prestam pra nada. É pra você viver uma nova experiência de vida. É. Isso também é um recado pra todos nós, seres humanos. Que temos traumas. Não estou dizendo que você tem trauma. Mas o sonho está mostrando que existe um trauma aí. Que é essa mordida. É. Arranca. Que cresce de novo. É o código. O sonho fala por código. Então, alguma experiência negativa que a gente teve no passado. Que todo mundo tem experiência negativa. Negativa. Olha, eu vou falar negativa. Todos têm experiência negativa. Chiva. Eita, esse cara é chique mesmo, menino. Que ele fala chiando. É claro, meu irmão. Um teólogo tem que saber chiar, velho. E é? É. Então, assim. Sobre o passado, né? O passado tem que passar, meu irmão. Ou o passado passa ou nós se lasca. É. Porque se o passado não passar, aí o que acontece? Nós ficamos presos a ele. Então, arranca e cresce de novo. Pode ser uma memória. Pode ser um amor na vida. Pode ser uma amizade. Pode ser uma amizade, né? É. É. Eu repreendo esse sonho, pastor. O que é que o senhor acha? Não, eu acho que esse sonho não é anunciando nada de mal. Não? Não. 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 Esse sonho está mostrando uma realidade, né? Alguma coisa que está no seu coração. Né? Esse cachorro aí é uma pessoa que te fez mal. E é? Deixa eu ajeitar aqui a luz. A ilumination. A ilumination, chão. Ilumination. É alguma pessoa que te fez mal. E é necessário, para que não infeccione, que você tire essa parte infeccionada. É um código. É um código. Ninguém vai arrancar braço. Né? Esse... Isso que o sonho está te mostrando não é um perigo eminente. Algo que vai ocorrer na sua vida. Não. Agora, fica o tubo aí, né? O tubo de silicone. Mas eu acho que o tubo de silicone é a questão de um tratamento que você está passando, né? Eu acredito que não é anúncio de doença. Esse tubo de silicone no braço pode significar um período de... O que, rapaz? Tratamento. Tratamento. A gente tem uns períodos que a gente tem que se tratar, né? É. Entendeu, gente? É. Então, a mensagem do sonho é... É... Que existe uma perseguição. Demônios mesmo. Pessoas te perseguindo. Um complor. Uma espécie de complor. Pode ser familiar. Pode ser espiritual. Eu acho que é espiritual. Existe um campo lindo. Um campo lindo é a sua vida. Talvez você não tenha percebido que você é jovem. E que você tem tudo que os outros não têm. Juventude e uma vida inteira pela frente. Então, esse campo lindo é a sua vida. Né? Você fugindo com esse tubo no braço. Esse tubo aí é um tratamento. É. Não é anúncio de doença. É o que eu estou percebendo no sonho. Aí vem esse cachorro preto, esse miserável, e morre de você, babando. É alguém que introduziu em você algum trauma, algum tipo de convívio ruim na sua vida. Entendeu? Aí vem a mulher que você pede ajuda. Então, vem essa mulher e diz, arranque para não infeccionar. E depois cresce de novo. Está entendendo? Então, eu acredito que deve ser algum trauma do passado. Esse trauma do passado pode ser traumas amorosos, pode ser trauma de amizade. Esse cachorro é uma pessoa muito agressiva. É uma pessoa que te fez mal. Mas ele introduziu em você a maldade dele. Então, está dentro de você. Você tem que tirar isso de dentro de você. É como aquela mulher que namora com um cara... Eu conheci uma mulher que namorava com um cara violento e ela virou violenta. Conheci outra que namorou com mala, teve até filho do mala e virou mala também. É. Matou o marido. Então, assim, eu estou falando que é uma contaminação, né? Não estou dizendo que é o seu caso, não. Preste atenção. Eu estou dizendo assim, que às vezes alguém faz mal a gente, a gente sofre e depois fica contaminado por aquele mal e acaba fazendo o mesmo mal. O que está me entendendo? É como uma mulher que era casada com um marido, o marido traía ela. Então, o marido foi embora com a rapariga e ela casou com outro e começou a trair o outro. Ou seja, ela foi contaminada pelo comportamento do ex-marido. O que está me entendendo, gente? Sim, eu acompanhei esse caso. Acompanhei. A mulher era traída toda hora pelo marido. O marido arrumou uma puta e disse, vamos embora. Pronto. Aí ela arrumou o cara direito. Aí agora é a ela que fazia. Então, assim, há uma contaminação nos relacionamentos, né? É. Então, às vezes uma pessoa faz mal a gente e eles contaminam a gente. A gente sofre e tal, mas às vezes a gente acaba fazendo o mesmo mal que a outra pessoa nos fez. Quem é que está me entendendo, gente? Isso acontece na psicologia. No caso de abuso, quem é abusado abusa. Está na psicologia. Quem é violentado, ou seja, leva a peia, acaba violentando. Quem leva a surra do pai, acaba dando surra nos filhos. Hã? Isso é psicologia, isso é freuda. Freuda? É, porque tem freude, que é alemão, e tem freuda, que é da Grécia. E é? É. Mas como eu sou teólogozão, eu julgo mais freuda. Isso é freuda. Então, freuda diz assim, vamos dizer, o cara apanha muito no pai. O pai pá, pá, pá. Então, há uma tendência, não quer dizer que vá. Né? Que ele, quando tiver filho, ele bata também nos filhos. Ele reproduz aquilo que ele passou. É, tem um vídeo nosso chamado De Volta ao Ninho. Jóilson de Assis. Esse De Volta ao Ninho, a pessoa tenta reproduzir o lar que viveu. É uma coisa incrível. É porque o passarinho que sai do ninho, ele voa, e um dia ele vem e faz um ninho parecido com o ninho que ele saiu. Então, às vezes, o cara vive no meio do conflito, a mulher vive no meio do conflito. Aí ela voa, voa, voa. Quando ela está na mesma situação, ela gera o mesmo conflito. O mesmo conflito que a mãe, é o mesmo conflito que o pai. É. Aí é onde está a libertação. A libertação é você não construir um ninho igual ao que foi construído. Se o seu pai era bruto, não seja bruto. Se o seu pai era bestalhado, não seja bestalhado. Porque a gente tenta fazer a mesma coisa. É incrível. Isso aí é incongucar. Isso é o quê, rapaz? Inconsciente. É. 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 Então preste atenção Esse cachorro preto É uma pessoa muito ruim Que talvez te fez muito mal Mas quando ele faz ele contamina A mulher chega para mim e diz A minha mãe matou meu pai do coração Eu digo e foi Ou ele fazia o que ela queria Ou ela infernava a vida dele Eu digo e foi Ela só tem raiva da minha mãe por isso Eu digo e está certo Quando ela arrumou um homem ela fez do mesmo jeito Ou o cara fazia o que ela quer Ou ela infernizava a vida do cara Tornava a vida do cara um inferno Ela não percebeu isso Mas quando eu vi eu disse Fulano está fazendo a mesma coisa da mãe E o pai Só que o namorado O homem que ela arrumou não é igual ao pai O pai ficou até morrer O outro disse se dane Tome O nome desse Desse assunto Está no nosso canal Gravado há 5, 6 anos O nome é De volta ao ninho Joio de Assis De volta ao ninho Deixa eu ver se eu vejo aqui É Eita Ela falou e fez igual Fez igual 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 mesmo Então isso é uma bomba Olha a bomba É Volta de volta ao ninho De volta ao ninho Quem trabalha com libertação sabe disso É Então assim Ah pastor Meu pai era raparigueira A ver o cara vira Do mesmo jeito Ah pastor Minha mãe era muito bruta Aí quando se casa Ela vira bruta E vira uma jumenta Mas ela não se nota Não estou dizendo Que uma conversa puxa a outra É Deixa eu ver aqui Sonhar com ninho de cobra Sonhar um ninho De aranha Sonhar com ninho Com ovos Não, não é sonho É de volta ao ninho É Com a ninhada de ratos Nada mais Eu vou procurar esse vídeo Esse vídeo tem mais ou menos 5 anos O nome dele é De volta ao ninho É Cobra no ninho Sonhar com cobrinhas e fuxico No ninho É oração de macum Devolver Tal Vamos conversar Eu vou procurar direitinho Eu digo amanhã para vocês Tá De volta ao ninho Né É Quando a pessoa repete O que o pai E o que a mãe faz É Quando O filho Repete O que O pai Deixa eu ver aqui Tá O pai Fez Então assim Quando a pessoa faz uma coisa má com a gente A gente sofre Temos que ter cuidado Para não fazer a mesma coisa É É Deixa eu ver mais Praga de filho Praga de pai Porque alguns pais perseguem os filhos Conflito É Sonhar com pai e mãe Humilhando Não O nome é de volta ao ninho É um vídeo muito antigo De quatro anos Cinco anos Pregação Pais e filhos Pais inimigos Nove anos É Então é muito vídeo Sonhar com essênio Na época de Jesus Olha De volta ao ninho É Uma filosofia Que mostra Que a pessoa Que é abusado Ou é Submetido A um A um treco Treco Ela Tenta fazer de novo É É Ah Já acompanhei Centenas de casos assim Então É Um namoro Um namoro abusivo Aí a pessoa Sofreu um namoro abusivo Muito Muito forte Aí as vezes a pessoa Quando está namorando Faz a mesma coisa Mesma coisa Que o namorado Ou a namorada Fez com ele Pai Ah meu pai era muito bruto Muito ignorante Bateia muito na gente Aí tem filho que não faz Mas tem filho que faz Do mesmo jeito Né Minha mãe Era muito bruta Pastor Né É É a mesma coisa É Pastor Minha mãe não gostava Do meu pai Aí quando a pessoa Se casa Acaba não gostando Da mulher Ou Não gostando Do marido Aí diz Eu não sei Por que eu não gosto Do meu marido É porque sua mãe Ensinou você Não gostar Estou citando Casos hipotéticos Quem está me entendendo? Hã? É É É porque O ser humano Ele tem de repetir As coisas Ele tem de repetir Aquilo que ele Sofriu É E ele tenta repetir As coisas Então Para se libertar Você tem que quebrar A repetição É como o cara Que dizia Pastor Quando eu estava no mundo Pastor Minha primeira mulher Eu bebia cachaça Levava os bebês Para dentro de casa Os bebês passavam a noite Todinha lá Eu ia dormir Os bebês Tudo bebendo cachaça Com minha mulher Aí o casamento Não deu certo Né pastor? Agora eu me converti Arrumei uma santinha E foi Foi Arrumei uma santinha É Pastor Mas eu vou ter que ir Porque os irmãos Vão lá para casa Vão fazer uma vigília A noite todinha Com minha santinha E é É Viz Maria O que que entendeu? O cara diz Não Quando eu era Do mundo Pastor Eu levava Uns oito tonhão Lá para dentro de casa Levava uísque Cerveja Vódica Só Comendo carne E bebendo Só taleré Aí eu bebia demais Pastor Eu ia dormir Me acordava no outro dia Quando me acordava Os tonhão Tinha indo embora A mulher estava lá Dormindo de perna aberta E era Era Agora sou crente em Jesus Agora arrumei uma santinha Da igreja Olha que maravilha É Agora pastor Eu tenho que ir embora Porque Eu faço uma vigília Eu compro carne Comida A gente passa a noite toda E orando E é Aí eu levei os montonhão Marcelão Severinão Cachorrão Cachorrão É Vão tudo lá para casa Só vai macho É A mulher não quer ir Pastor A mulher não quer buscar Deus Só os homens Aí fica só eu Minha mulher e os homens Mas eu tenho que trabalhar Com a minha 45 horas da manhã E eu vou dormir Na metade da oração Eita Lasiqueira Pá Pá E a santinha A santinha está lá Pastor A bichinha ora Que geme Grita E é É Gema a noite todinha Grita a noite todinha Ai Jesus Tem alguma coisa errada Aí nesse negócio Tá errado Esse negócio tá errado Sei não Viu Vamos embora Viu pastor Que os tonhão já estão lá em casa A mulher já ligou pra mim Eita danado Tchau Tchau pastor Tchau Tem que ir logo Tchau Tchau Vamos marchar Marcha que o chão treme O chão treme Pá 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 Eita Píola santinha A hora de maio Ui Então preste atenção Véi Ó A gente tende a repetir No caso aí Que uma conversa puxa a outra Tá E vai né Conversando Mas assim Vamos dizer É Se A pessoa teve um relacionamento Que fez mal A gente tem que arrancar De nós Né É É Cachorro mordendo É pessoa violenta Aí diz aqui no outro comentário Sonhei que uma Um cachorro mordia Sua filha Né Uma cachorro mordia A filha dele Foi Oxe Não entendi essa Sim Pode ser Que uma Amiga Da sua filha Que é cachorra Tá envenenando O cachorro mordeu É a mesma coisa Da coroa picar É É Mas cachorro babando Nesse sonho aqui É cachorro babando Né É Cachorro babando Quer dizer emoção A baba É emoção É Então assim A pessoa teve algum relacionamento Ou Alguém te fez sofrer Deixa esse filho da Lutz Pra lá E segue a tua vida Entendeu como é a coisa Segue a tua vida É Porque queira ou não Todo mundo tem traumas Do passado Né E os traumas Do passado Não devem nem ser comentados Porque Acaba se repetindo Aí se você É casada Ou casado E teve trauma No outro casamento Deixa o outro casamento No passado Por favor Não misture as bolas Não Né Ah porque o outro Era safado O outro era cachorro Deixa o outro lá Porque se você ficar repetindo demais Não dá sorte Baba é emoção É Baba Aí pode ser bom Pode ser ruim É emoção forte Baba Sonhar com baba É Aí como é que é Fulano está babando Fulano Essa emoção Já é uma emoção sexual Emocional Amor Essas coisas Tem baba de raiva Tem baba sexual A baba Sempre está ligada A desejo E sentimento extremo E nesse caso do cachorro Raiva É Raiva Ok Está bem explicadinho? Hum? É É